Olá, boa tarde. Entre os assuntos que você revê nessa edição do Alte Hora Jornal, em Bragança Paulista quase tudo pronto para a grande festa do Momo que começa já nesta sexta. Nesta quinta-feira, as escolas de samba do Grupo Especial realizaram um ensaio técnico na passarela Chico Zamper para afinar os últimos detalhes antes dos desfiles. E a TV Alte Hora vai levar aos telespectadores todas as emoções ao vivo, direto do sambódromo. E a turma da melhor idade de Bragança Paulista também não fica de fora do carnaval, não. Você confere ainda todo o esquema montado pela Polícia Militar para garantir a segurança e a integridade das pessoas nesses dias de folia, nesta que é a maior festa popular brasileira, em um minuto e meio no Alte Hora Jornal.